Fala meus bonitos, eu sou o Hati, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E nesse vídeo daqui, eu quero trazer pra vocês algumas dicas aí Sobre o Dragon's Dogma 2 Algumas dicas que vão te ajudar, que o jogo não te deixa muito claro, né? E alguns trickzinhos aí, né? Que você pode fazer dentro do seu jogo, tá? Então antes de começar o vídeo, não se esqueça Contribua com aquele likezão, se inscreva aí no canal E vem comigo pro vídeo Bem, a primeira coisa é sobre o save desse jogo, né? Que você precisa tomar um pouco de cuidado, tá? Talvez você possa fazer uma besteira que eu fiz Ainda bem que eu fiz essa besteira só no comecinho Que é você clicar pra voltar o save a partir de uma pousada Você tem duas formas de salvar Voltar a partir do último save E voltar a partir do último save de pousada Ele tem o save automático Então quando você tá andando, você faz alguma coisa Ele vai salvar automático E ele salva quando você vai descansar numa pousada Se você descansou numa pousada há 5 horas atrás E você clicou pra voltar o save da pousada Tu vai perder 5 horas de game Porque quando você carrega o save de pousada Ele automaticamente salva no save automático também Então você perde o save, ele substitui os dois saves pelo da pousada Se você voltar Então, cuidado pra você não perder 5 horas de save, né? Juntando a isso, você tem que tomar cuidado Porque eu acreditava também Que o fato de você acampar dentro do jogo E descansar no acampamento Contava como save automático Isso não acontece também Ele não conta como save automático E você, né? Vai voltar realmente na pousada Na pousada ou na sua casa Se você comprar uma casa no jogo Quando você dormir Então fique muito ligado nesses dois slots de save, né? Porque o jogo não vai ali Te perdoar caso você volte errado E você perder dezenas de horas de seu save aí Porque você não dormiu numa pousada Descanse aí regularmente Embora um pouquinho caro dormir em pousadas, né? Felizmente é algo que você precisa fazer Pelo menos de uma forma Pra garantir um save Caso algo errado aconteça Uma coisa bem legal É que você pode, claro Fazer upgrade nos seus itens Mas você sabia que existem forjas diferentes? Pois é Se você for pra Vermant Ou nas áreas de Vermant E você for fazer um upgrade no seu item Você vai ver que Ali em cima ele aparece, né? Forja de Vermant E ele vai falar O que aquela forja faz Tipo Ou ela vai upar De uma forma mais Abrangente Os seus itens e tal, né? No caso de algumas armas Por exemplo Eu percebi que ele upa A força daquela arma E diminui o peso daquela arma, né? Mas existem outras forjas Por exemplo A cidade de Bakbatau Que é uma cidade que você vai mais pra frente A forja deles é melhor Pra você upar Coisas que não são mágicas Então se eu for upar O mesmo item ali Ele vai dar mais dano Ele vai aumentar o dano Mas ele aumenta um pouquinho mais o peso Ou seja Se você tem um item aí Mais avançado Porque os itens iniciais Você vai trocar Mas os itens mais avançados ali Que você quer tirar o máximo de força Daquele item Por exemplo É interessante você Upar aqueles itens em Bakbatau Por causa da forja Então você tem essas forjas Essas diferençazinhas de forja Que podem ser interessantes aí Então Sempre fiquem atentos ali em cima Os tipos de forja que tem Quando você for fazer um upgrade De um item Pra você pelo menos memorizar E falar Ó Isso aqui é pra isso Aquilo ali é pra aquilo Pra você saber Quando você for upar Um tipo de item específico Isso é muito interessante E vai passar muito desapercebido Essa dica é pra você Que tá utilizando O pão de um amigo Se você tá utilizando O peão de um amigo aí Na sua party Acontece que o peão Ele não upa junto com você Apenas o seu peão mesmo fixo O peão de amigo não Então você Tá utilizando o peão de um amigo ali Você tá usando por muito tempo Você vai deixar aquele peão Muito fraco Pra sua party Então você vai Numa riftstone Numa fenda Expulsa aquele peão E invoca de novo O peão do seu amigo Se você quiser ficar utilizando ele E aí Ele vai vir com os levels atualizados Então às vezes ele tá nível 13 Seu amigo tá jogando Igual você Tá os dois viciados ali Vai lá Recontrata de novo o peão dele Que você vai ver Que às vezes ele tá nível 13 Aí que você olha Pô Ele já tá nível 15 16 18 Porque é interessante você fazer isso Essa recontratação de peões Entretanto Isso não vale pros peões da Capcom Que são aqueles peões Que não são de jogadores Eles não upam de nível Eles vêm daquele nível Então eventualmente Você vai ter que ir descartando eles E pegando outros Eles são feitos pra fazer isso Mais ou menos Então não adianta Você expulsar eles Até salvar no favorito E tentar puxar de novo Que eles não vão upar Uma coisa interessante É que você pode evitar Sua morte no jogo Pois é Quando seu HP chegar a zero Ainda é possível utilizar Itens de cura Caso você não sabia Pois é Se você for lá Tomar um golpezão Que você tomou tipo um hit kill Você tá com um pouquinho de vida Ou sua vida máxima Tá diminuída Você vai lá Clica E utiliza rápido Pelo atalho mesmo O seu item de cura Que seu personagem Vai ser curado Novamente Isso entretanto Não funciona Com um dano de queda Então se você pular De um lugar Que você vai cair E vai perder todo o HP Você não consegue se curar E aí apenas uma pedra De vitalita Que você vai ter que usar Você vai gastar dinheiro Com isso O que sinceramente Não vale a pena Então você pode sim Se curar Quando você tiver com zero De HP ainda Pra você não perder Uma luta Também E não ficar voltando Na luta O tempo inteiro Armazene todos os seus materiais Pra você evitar Ficar pesado Isso pode parecer Meio óbvio Mas eu pelo menos Eu deixava materiais No meu inventário Por muito tempo Porque eu achava Que por exemplo Ah eu vou aqui Num vendedor Fazer upgrade Nos meus itens Eu achava que Pô ele vai pegar O item do meu inventário Eu vou ter que ficar vendo Quais itens eu preciso Fazer upgrade E lá onde eu depositei Lá no depósito Pegar esse item Mas na verdade Isso não acontece galera Você pode depositar Normalmente esses itens aí Com o cara lá Da pousada E ele vai puxar Automaticamente Da pousada Então se você precisa Sei lá De minério de ouro Pra upar E se você colocou Todos os minérios de ouro Lá na pousada No depósito Da pousada Relaxa que ele vai aparecer Como se você tivesse ele No seu inventário E vai fazer o upgrade Das suas armas armadoras Então pra você aliviar o peso Vai lá em qualquer depósito Toda vez que você puder Esvazia do seu E do seu peão Tudo lá Coloca tudo lá Porque ele vai puxar Automático Entretanto Vale lembrar que isso Não vale pra ingredientes Ingredientes Você vai ter que ter No seu inventário Pra você craftar Se você tiver por exemplo No meio do mapa Se você quiser craftar alguma coisa Ele não vai puxar Do seu inventário Porque não faz muito sentido Mude de vocação Cara De vez em quando Pelo menos Ou quando você upar Toda sua vocação Faz no seu ritmo Aqui você tem O nível de vocação Você tem o nível Do seu personagem E você não é tão punido Assim Por trocar de vocação Vamos supor que Tipo Eu tô lá no final do jogo E eu vou mudar Pra uma vocação de mago Mano Se eu tiver um cajadinho Que dê um dano Pro Com base ali No nível que eu tô Né Às vezes eu tô na cidade avançada Um cajado que você vai comprar Ele já é mais avançado Você equipa aquele cajado Que você vai dar um dano bom O único problema mesmo É que você não vai ter Algumas skills Então dependendo da Vocação Vai ter uma curvinha A mais ali Né Mas você upa rápido Essas vocações E por que que eu tô falando De upar vocações Por mais que às vezes Você não vai jogar com ela Vale a pena por causa Das passivas de vocação Tem vocação que tem passivas Que você Ali olhando né No menu mesmo Você vai ver que tem passivas Que você pode utilizar Ali Independente da sua classe Então por exemplo O ladrão ele tem uma passiva Que faz você ser menos notado Pelos inimigos Pegou Comprou aquela passiva Você pode trocar Pra um arqueiro Por exemplo E equipar a passiva do ladrão E você vai ser menos detectado Pelos inimigos Isso é muito bom Tá E isso É uma forma de compor Uma build dependendo Né Então tem classes Que você vai querer utilizar Tipo a classe de combatente Ali Ela tem um negocinho Que diminui o Aumenta a quantidade de peso Que você pode carregar Isso é legal Pra todas as classes Porque você fica pesado Evidentemente Então Upem isso daí né Olha as classes Certinho Ver que cada uma tem Pra se você achar interessante Você upar elas E fazer isso Ah pessoal Antes que eu esqueça Uma dica extra Aqui pra vocês Sabe aquelas marcas Do indagador Que você pega Que é tipo Os coletáveis Que você acha Tenta lembrar Ou marcar A localização Do primeiro Que você pegar É pra uma quest Mais pra frente Opcional Mas que pode te ajudar Então Faça isso Porque eu me arrependi Eu não faço ideia De onde tá o meu primeiro E por último É pra você pegar carona Pois é Você pode Fazer viagens De um ponto A Ponto B De algumas cidades Utilizando o Oxcart O carrinho ali Mas você pode fazer Mais ou menos Quase igual um busão Fala ô motor Vou descer aqui Para ir no meu ponto Você pode fazer isso Acontece que em alguns momentos Você tá indo da cidade A Pra cidade B Mas você tem uma quest No meio do caminho Ou uma quest Que sei lá Você vai subir o mapa Que tá no meio do caminho E as vezes a cidade A E a cidade B As duas tem a mesma distância Fica longe E pô Como que você vai chegar No meio do caminho Então Depende um pouquinho da sorte E talvez você Queira gastar dinheiro Pra viajar de Oxcart Não é caro É 100, 200 moedas Mas acontece em muitos momentos O seu Oxcart Ser atacado no meio do caminho E muitas vezes Que ele vai ser atacado No meio do caminho É literalmente No meio do caminho Então se Você tá indo Pra um negócio Que tá no meio do caminho Entre duas cidades Viaja de Oxcart Torça pra você ser atacado Ignora Você nem precisa lutar Com os bichos que estão ali Se você não quiser E vê pra onde você tá no mapa Pra você continuar Sua exploração Se caso você não for atacado Viaja de novo Faz a viagem de volta Pra outra cidade E torça pra ser atacado De novo E aí no meio do caminho Você consegue parar Sem você precisar caminhar Tudo de novo Você quer uma estratégia Que pode funcionar Você vai gastar um pouquinho Talvez Mas se você der sorte Você vai ser atacado E ser atacado Nesse jogo é bem comum Eu acho que As chances são maiores Do que você não ser atacado Pelo que eu tenho de noção Então Faça isso É legal E funciona É quase descendo um ponto Do busão E é isso meus queridos Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau, tchau E tchau E tchau E tchau E tchau